Boa tarde, turminha do Pré-1. Vamos iniciar mais uma semana. Hoje é segunda-feira. E para nossa aula de hoje, eu preciso que vocês peguem o seu livro. Pega o seu livro e pega também o seu lápis ou borracha para iniciar a nossa tarefinha de hoje. Vamos lá? Vocês vão abrir aí o seu livro. Vai lá atrás, no encarte. Abre o seu livro. Vai lá no encarte 3. Vamos lá. Encarte 3. Nesse aqui. O que temos nesse encarte para 1? Temos o alfabeto. Esse aqui é um jogo de letras, porque tem várias letras e mais. Tá vendo? Vocês vão destacar essa folha e vão tirar essas letrinhas, tá? Com muito cuidado. Pega atrás de muda se não conseguir, tá? Porque esse aqui vai ser o nosso jogo de letras. Vocês vão usar nessa aula. Vão guardar, porque a gente vai usar outras vezes também, tá? Então, pode pegar aí, destacar a sua folha e destacar as letras. Não percam nenhuma, guardem todas, tá bom? Muito bem. Já destacaram? Então, agora, nós vamos na página 32. Procurem aí no livro de vocês a página 32. Essa página 32 é o número 3 e o 2. Acharam? Essa página aqui. Muito bem. Nesta página, temos aqui a palavra mão. Mão. Vamos pegar o nosso jogo de letras? A letrinha M Pega aí. A vogal A e a vogal O. Pegar? Coloca aí na sequência, vai formar a palavra mão. Muito bem. Se você trocar a primeira letra da palavra mão pelas letras C e P, descobrirá novas palavras. Então, vamos lá. Agora, deixa eu ver uma que vocês peguem aí a letra P. Essa aqui, ó. P. Vai tirar o M e vai colocar o P. E vamos ver, formou uma nova palavra. Vocês vão fazer aqui, nesse espaço também, a letra P. e vai formar PÃO. 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 Agora, você vai pegar a letra C. Essa aqui. Achou aí no jogo de letras? tira a letra P que vocês colocaram e coloca a letra C. Isso mesmo. Agora, formou uma nova palavra. Nós temos agora três palavras aqui, ó. Que palavra formou? CÃO. Muito bem. Vai fazer a letrinha C aqui, ó. Faz aí a letrinha C. E agora, tia? Desenhe o que elas representam. Aqui está escrito MÃO. Nós formamos outra palavrinha aqui, PÃO. Você vai desenhar um PÃO. E aqui, formamos outra palavra, CÃO. Desenhe aqui o CÃO. Tá bom? A tia vai aguardar você fazer essa atividade aí, porque nós vamos para o nosso segundo momento da atividade. A tia tem uma coisa muito importante para falar sobre esse dia de hoje, segunda-feira, oito de março. Tá bom? Então, terminando aí, vamos para o nosso segundo momento da nossa aula. A tia está aguardando bem, PÃO. Vamos para o nosso segundo momento? Vai começar essa história. E essa história, ela é verdadeira, tá? Então, vamos ouvir atentamente. você sabe por que existe o Dia da Mulher? Oito de março é o Dia Internacional da Mulher. Mas, por que dessa data? Por que comemoramos esse dia? Há muito tempo atrás, mulheres que trabalhavam em uma fábrica resolveram parar de trabalhar, porque elas tinham péssimas condições de trabalho e elas trabalhavam o dia inteiro sem parar. E o dinheiro que elas recebiam não podia ser igual aos dos homens simplesmente pelo fato delas serem mulheres. Nossa, que coisa, né? Mas, as mulheradas não aceitou e foi reclamar. Elas fizeram um grande protesto dentro da fábrica e essa situação não teve um final. 120 mulheres acabaram sendo mortas. Muito triste isso, né? Para um... Foi então que a Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu decretar o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. As mulheres não podiam votar, não podiam estudar e nem trabalhar. Elas só ficavam com o trabalho de casa, né? O trabalho doméstico, que é cozinhar, lavar roupa, cuidar dos filhos. Mas, aí que está. As mulheres ganharam esse direito de ser igual, poder trabalhar com os homens. Hoje, existem mulheres que são médicas, soldadoras, que... Essas profissões eram só dos homens. As mulheres não tinham esse direito de trabalhar com isso. E hoje, nós mulheres podemos trabalhar e ganhar o nosso salário, assim como os homens. 8 de março é para lembrar a sua defesa em busca dos direitos iguais. Muito bem, feliz dia das mulheres! 3 de março conseguiram entender o porquê desse dia ser tão importante e tão marcante na vida de uma mulher? As mulheres conseguimos os nossos direitos, direitos iguais, né? Era muito injusto, né? A mulher trabalhar o dia inteiro ganhar menos que o homem. E aí? O que vocês acharam disso? Tem muitas mulheres aí na sua casa que são importantes para vocês? Todas elas são importantes. E hoje, o que acontece? As mulheres conseguem trabalhar profissões dos homens. Existe mulher médica, faxineira, soldadora, existem várias profissões que hoje a mulher consegue trabalhar, né? Por conta desse dia, nós ganhamos todos os nossos direitos. Legal, né? Agora, na casa de vocês aí, separe uma folha, pode ser um pedacinho de folha, assim, um pedacinho, tá? A tinta, guache ou a cola colorida, porque nós vamos fazer aqui um quadro. Esse quadro você vai homenagear a mulher importante para você. Pode ser várias, tá? Porque nós temos várias pessoas importantes na nossa casa, na nossa família, que são mulheres, né? Então, agora, pega aí a sua mãozinha, passa a tinta que você tem aí na sua casa, tá? E vai colar a sua mãozinha aqui, carimbar a sua mãozinha no papel. A tia trouxe aqui uma mãozinha de uma criança, tá? Para dar no quadro. Depois de a sua mãozinha secar, você pega a sua cola colorida que você tem aí e pode estar fazendo o cabinho. A sua mãozinha vai ser uma flor, tá? Faz o cabinho bem bonitinho aí, passa o seu dedinho, tá? A tia vai fazer aqui para vocês verem como que fica bonito. Muito legal, olha. Essa aqui vai ser uma florzinha que a gente deve agradecer as mulheres por tudo, né? Não é bom ter uma mulher na nossa vida? O que seria de nós sem as mulheres, né? A tia fez aqui, ó, um cabinho com o dedinho e uma folhinha. Virou uma flor com a sua mãozinha, né? Olha que bonito. depois que secar, peça ajuda do papai, do vovô, peça ajuda dos homens, tá? Para eles, ó, separar um porta-retrato para vocês e vocês vão colocar essa florzinha dentro do porta-retrato e vai dar de presente para uma mulher da sua casa. Pode fazer vários e dá para várias mulheres, tá bom? É uma forma de agradecer a elas e de parabenizar a cada mulher. Tá joia? Combinado? Pré 1? Faça aí a atividade de vocês, tire uma foto, manda para a tia, eu quero ver, tá bom? A sua atividade. Grande beijo, tchau!